Máia e Miele Mamãe, venha aqui Vou fazer um cabelo novo Você gostou? Não Você gostou? Não Você gostou? Sim Corta, corta, é bom Bebê, venha aqui Vou fazer um cabelo novo Você gostou? Não Você gostou? Não Você gostou? Sim Corta, corta, é bom Papai, venha aqui Vou fazer um cabelo novo Você gostou? Não Você gostou? Não Você gostou? Legal Sim Corta, corta, é bom Irmão, venha aqui Vou fazer um cabelo novo Você gostou? Você gostou? Não Você gostou? Você gostou? Sim Corta, corta, é bom E aí E aí E aí E aí Tchau.